Oi meus amores, bom dia, deixa eu ajeitar aqui. Bom dia meu povo, a pedidos de vocês, bora lá fazer o nosso coelhinho de coração, tá gente? Eu escolhi aqui essas cores, branquinho, tá? Balu, tá bom? Eu já tenho esse pouquinho aqui, tá gente? Isso aqui dá o que? Deixa eu pesar aqui. Pera aí gente, a balança não tá. Pronto, foi. 37 gramas, tirando o cone, tá? Vai ficar umas 20, 28 gramas mais ou menos, vamos dizer assim, mas vamos arredondar pra 37 mesmo com o cone, tá bom gente? Vocês, vê aí, se você tiver 37 gramas de amigurumi também, vocês podem estar usando, tá bom? Mas eu vou usar esse, quando terminar eu vou fazer esse, porque eu vou fazer o casalzinho pra mim, tá bom gente? Mas, eu já vou adiantando pra vocês, que é a mesma receita, eu vou fazer só uma aqui, tá? E depois, né, através de um você vai fazer o outro. O coelhinho, você vai fazer a coelhinha, só muda a roupa, tá gente? Então, bora lá? Olha só, eu vou usar esses fios, que é balu, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar usando um outro fio, amigurumi, meu óculos tá em maçã. Ai, ai, meu pai. Amigurumi, se vocês quiserem aí, eu vou usar isso aqui pra fazer as costuras, tá? É... Afundar os olhinhos, costurar, tudo mais. Essa agulha, uma tesoura pra mim cortar os fios, marcador, agulha número 2, os olhinhos que eu vou usar, esse aqui de número 11, tá gente? É o número 11. Cor preto, se você tiver castanho, pode usar também, tá meu povo? E é isso, bora lá? Vamos começar, meu povo, com a cabeça. Nós vamos começar com a cabeça, tá? Primeiro, o famoso anel mágico, pra quem não sabe, né? Duas voltas no dedo, você vem e prega a primeira, ó, a primeira voltinha aqui, já passa por cima da outra, e já pega e já vem puxando e fazendo aqui. Porque esse aqui, ó, esse nozinho aqui que a gente faz, não conta com ele, tá gente? Aqui, nós já vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel. Fora aquele, né? Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Eu vou puxar o meu fio, fechando o meu anel, tá gente? Ó. Aí, eu venho aqui no meu primeiro ponto, tá? E já vou, ó, ligar a máquina ali, gente. Olha, fiz aqui o meu primeiro aumento, né? Nessa carreira vai ser seis aumentos, tá gente? Ficando com doze pontos. Dois... Vou fazer os meus... Ui... Três... Vou fazer os meus aqui, já volto. Prontinho, gente, na terceira carreira eu vou fazer um ponto e um aumento. Ficando com dezoito pontos na carreira, tá gente? Pronto, vou fazer os meus e eu já volto. Prontinho, gente, na quarta carreira eu vou fazer dois pontos e um aumento, tá meu povo? Ficando no final da carreira com vinte e quatro pontos. Prontinho, na nossa quinta carreira eu vou fazer três pontos e um aumento. Ficando no final da carreira com trinta pontos, tá gente? Vou fazer os meus e eu já volto, tá? Três... E um... Aumento. Prontinho, vamos fazer a carreira de número seis, que são, ó... Dois... Dois... Três... Quatro... E um aumento por toda a volta. Ficando no final da carreira com trinta e seis pontos. Tá gente? Eu já volto com vocês. O meu aumento. Prontinho, gente, vamos fazer a carreira de número sete, que são cinco pontos. Dois, três, quatro, cinco e um aumento. Prontinho, gente, cinco pontos e um aumento. Ficando no final da carreira com quarenta e dois pontos, tá? Três, quatro, cinco. E o meu aumento. Agora, nós vamos fazer a carreira de número oito. São seis pontos e um aumento. No final da carreira, eu vou ficar com quarenta e oito pontos, tá, gente? Três, quatro, cinco, seis. E um aumento. Vou fazer os meus aqui e já volto. Pronto. Na carreira de número nove, nós vamos fazer, ó... Ó, meu pai, ainda peguei a metade do fio, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e um aumento. Até o final da carreira, você vai fazer isso. Ficando com quarenta e oito pontos, tá bom, gente? Ó, cinquenta e quatro pontos. A anterior foi quarenta e oito, agora é cinquenta e quatro, tá, meu povo? E vamos lá, sete pontos e um aumento. Vou fazer os meus e eu já volto. Prontinho, gente. Terminei aqui. Agora, gente, da carreirinha dez até a carreirinha de número dezessete. Por oito carreiras, você vai fazer ponto sobre ponto, tá bom? Você vai subir aqui oito carreirinhas, tá? Somente ponto sobre ponto. Eu vou fazer os meus aqui, minhas oito carreirinhas e volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Eu já subi aqui minhas oito carreirinhas. Agora, gente, nós vamos fazer a carreira de número dezoito. Que vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E uma diminuição. Você vai fazer assim por toda a volta, tá, gente? No final da carreira, vocês vão ficar com quarenta e oito pontos, tá bom? Eu vou terminar os meus aqui e já volto. Prontinho. Terminei minha carreirinha. Agora, nós vamos fazer a carreira de número dezenove. São seis pontos e uma diminuição. Dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fazer a minha diminuição. Então, vocês vão trabalhar dessa forma por toda a volta. No final da carreira, eu vou ficar com quarenta e dois pontos, tá, gente? Vou fazer a minha aqui e já volto na próxima carreira. Prontinho, gente. Vamos fazer agora a nossa carreira de número vinte. Que são três... Já tinha feito dois, né, gente? Quatro e... Cinco. E aqui, eu vou fazer minha diminuição. Meu Deus, minha diminuição. Ficando no final da carreira, tá? Com trinta e seis pontos, tá bom? Prontinho, gente. Agora, eu dou uma paradinha aqui pra gente colocar os olhos. Os olhinhos vai ser esse tamanho, tá, gente? Onze milímetros, tá bom? Vou pegar aqui dois e o restante eu vou guardar. Como eu acho isso aqui exagerado, eu corto. Porque fica difícil da gente depois fazer a expressão do rostinho. Colocar a agulha, a agulha engancha aqui, fica longe, tá, gente? Então, eu faço é cortar essa beirada aqui, tá? Se a de vocês for grande assim também, gente, vocês cortam, tá? De primeiro, vinha umas travinhas pequenas, mas eu não sei o que que aconteceu, que eles exageraram agora nas travinhas, né, gente? E vamos lá. Nós vamos colocar aqui o olho. Prontinho, ó. Eu vou colocar aqui o olhinho entre a carreira treze, meu Deus, e a carreira quatorze. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aí, eu coloco o olhinho, tá bom? Aí, eu conto seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu coloco o outro, tá? Prontinho, coloquei aqui, tá? Agora, vamos colocar a travinha, tá bom? Não fica aquela coisa enorme de grande passando aqui. Fica ótimo, olha. É desse jeito que eu quero o olhinho dele, tá bom? Agora, vamos continuar, tá, gente? Vamos fazer a carreira de número vinte e um, que são quatro pontos e uma diminuição, tá? Ficando no final da carreira com trinta pontos. Três, quatro. E uma diminuição. Fazer os meus aqui, e eu já volto. Um. Opa, ó, meu pai. Dois, três, quatro. Prontinho. Vamos fazer a carreira de vinte e dois, que são três, dois, três, e uma diminuição. Ficando no final da carreira com vinte e quatro pontos, tá, gente? Três, e uma diminuição. Vou terminar a minha carreira e já volto. Prontinho, terminei. Agora, nós vamos fazer a carreira de número vinte e três. São dois pontos e uma diminuição por toda a volta, tá, gente? Essa é a nossa última carreirinha aqui da cabeça. Dois pontos e uma diminuição, ficando com dezoito pontos. Você termina essa carreira e você corta o seu fio, tá? Corta um pouquinho grande pra gente tá costurando ao corpo depois, tá bom? Prontinho, gente, terminei agora. Agora, eu vou encher aqui, tá? Vamos colocar enchimento. Dá pra gente colocar assim, gente, depois que a gente termina, porque fica dezoito pontos aqui, tá? Aí, você vai colocando enchimento. Até ficar bem cheinha mesmo. Prontinho, gente, ó. Eu já voltei aqui com a cabeça cheinha, tá bom? Enchi bastante aqui, tá, gente? Cortei o meu fio e vamos reservar. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Lembrando que se você for fazer o casalzinho pra vender agora na Páscoa, no dia da Páscoa, você faz duas cabecinhas iguais, tá bom? E reserva, tá? Vamos fazer as orelhinhas agora, tá bom, gente? Bora lá. Prontinho, gente, olha. Aqui eu já fiz uma orelhinha, agora nós vamos fazer a outra, tá, gente? Lembrando que se vocês forem fazer o parzinho, o casalzinho, você vai fazer quatro orelhinhas. Eu vou fazer só duas, porque eu vou fazer a coelhinha, tá bom? Vamos fazer aqui o anel mágico. Seis pontos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fechar aqui, puxar esse fio e fechar o anel. Vou vir nesse primeiro pontinho, já fazendo o meu primeiro aumento dessa carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer aqui seis aumentos, ficando com doze pontos, tá bom, gente? Já vou pegando o meu fio lá atrás, ó. Três, quatro. Vou fazer o meu aqui e já volto. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Vamos colocar o marcador, né, gente? Um ponto e um aumento por toda a volta, ficando com dezoito pontos, tá, gente? Ó, um ponto sozinho. E aqui, o meu aumento. Prontinho. Vamos fazer a nossa carreira de número quatro, que são dois pontos e um aumento. Um, dois e um aumento, tá? Vou fazer os meus e já volto. No final da carreira, eu vou ficar com vinte e quatro pontos. Prontinho, gente. Da carreirinha cinco até a oito, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Deu vinte e quatro pontos, vamos fazer vinte e quatro pontos aqui por quatro carreiras, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Prontinho, gente. Vamos fazer a carreira de número... Eu subi aqui minhas quatro carreirinhas de ponto sobre ponto, tá, meu povo? Fazer a carreira nove, que são, ó, dois, três, quatro. Porque eu conto aqui do marcador, meu marcador tá nessa direção. Então, o primeiro é esse, tá? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez e uma diminuição, tá bom? Aí, faço mais dez pontos e a minha segunda diminuição. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha segunda diminuição. Ficando no final da carreira com vinte e dois pontos, tá, gente? Agora, nós vamos fazer a carreira de número dez, é ponto sobre ponto. Fazer os meus aqui e já volto, tá bom? Prontinho, gente. Vamos fazer agora nossa carreira de número onze. São um, dois, três. Prontinho. Nove pontos e uma diminuição, tá bom? Aí, faço aqui mais nove pontos, novamente, e faço a minha segunda diminuição. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, eu faço a minha segunda diminuição, ficando com vinte pontos na carreira, tá? Prontinho. Carreira número doze é ponto sobre ponto, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, vem aqui a minha diminuição. Aí, você vai fazer, novamente, oito pontos e a segunda diminuição, tá bom? No final da carreira, eu vou ter dezoito pontos. Fazer os meus e já volto. Carreira quatorze é ponto sobre ponto, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto. Carreira quinze são sete pontos e uma diminuição. Prontinho, sete pontos e uma diminuição. Duas vezes, ficando com dezesseis pontos na carreira, tá bom? A carreira dezesseis é ponto sobre ponto. Na carreira dezessete, são dois, três, quatro, cinco, seis e uma diminuição. Você vai fazer por duas vezes, tá, gente? Prontinho. Carreira dezoito é ponto sobre ponto, tá? Nessa carreira, eu fiquei com quatorze pontos. Carreira dezessete, tá? Agora, vai ser ponto sobre ponto. A carreira dezoito, tá bom? Fazer os meus aqui e eu já volto. Carreira dezenove, ó, meu. Dezenove, cinco pontos e uma diminuição. Por duas vezes também. Três, quatro, cinco. E uma diminuição. Ficando no final da carreira com doze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e uma diminuição. Aí, você corta o fio e arremata, tá bom? E está pronta as duas orelhinhas da minha coelhinha, tá? Lembrando que se você quiser fazer o coelhinho, você tem que fazer quatro orelhinhas. O parrazinho, tá bom? Todas iguais, tá? Igualzinha, igualzinha. Agora, nós vamos fazer, ó. Gente, vocês podem estar usando qualquer restinho de fio, ó. Se você tiver uma sobrinha aí azul, você pode colocar no menininho. Se você tiver um vermelho, você pode colocar na menininha. Não necessariamente precisa ser rosa. Eu vou fazer rosa, porque eu tenho essa sobrinha aqui, ó, de amigurumi, tá bom? Se você tiver também amigurumi, você pode misturar com balu, não tem problema nenhum, tá bom? Nós vamos fazer aqui. Já fiz uma, vamos fazer a outra com vocês, tá bom? Você vem aqui, ó, e faz o anel mágico. Isso aqui é a perninha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Eu venho, puxo o meu fio e venho aqui nesse primeiro aqui, aí. Já faço aqui o meu aumento, tá, gente? Minha segunda carreira aqui, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Ficando com... Doze pontos. Bora lá? Vou fazer os meus aqui e já volto. Prontinho. Vamos fazer aqui a carreirinha de número três, que são um ponto e um aumento. Ficando com dezoito pontos na carreira. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Aí, você terminando essa carreira, você pode cortar o seu fio rosa, que a gente já vai entrar com fio branco, tá bom? Prontinho, gente. Agora, nós vamos entrar com fio branco. Ó, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha emenda. Pego aqui, ó, coloco aqui por cima, por dentro e já aperto. Aqui, gente, na minha carreirinha de número quatro, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá bom? Olha aqui. Carreira número quatro, cinco, seis e sete. É ponto sobre ponto, tá bom? Fazer quatro carreirinhas aqui e eu já volto com vocês, tá? Vamos fazendo assim, tá, gente? Prontinho, gente. Vamos fazer a carreira de número oito, que vai ser quatro pontos e uma diminuição. Três vezes, tá? Ficando com quinze pontos na carreira. Por três vezes, você vai fazer as diminuições. Aí, a gente corta o fio, tá bom? Um, dois, três, quatro, e minha segunda diminuição. Gente, desculpa, porque tão fazendo uma construção aqui bem pertinho. É uma coisa, moço, velho. Prontinho. Já cortei aqui meu fio, tá? Corta essa pontinha aqui, pra não atrapalhar. Ó, as duas perninhas prontas. Agora, nós vamos fazer os bracinhos, ó. Fiz um aqui, é bem facinho, gente. E vou fazer o outro com vocês, tá? Acho que esse aqui vai dar. É, nós vamos fazer o anel mágico. Como sempre, né, gente? É, vou fazer aqui dentro seis pontos. Um, dois. Prontinho, gente. Segunda carreira, nós já vamos fazer aqui, ó, um aumento. No primeiro pontinho, você já faz um aumento, que é pra não se perder. Aqui, gente, ó, nós fizemos um aumento. Agora, vamos fazer dois pontos e mais um aumento, tá bom? Só é dois aumentos, tá, gente? E completa com pontos baixos até o final, ficando com oito pontos. Tá bom? Com oito pontos. Agora, gente, ó, fiz aqui. Agora, nós vamos subir aqui, gente, ó. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Ponto sobre ponto. Ficando o total com sete carreiras, tá, gente? Ó. E depois, você só corta o fio, ó, o tanto que é fácil, né? Põe um pouquinho de enchimento, pouquinho, pouquinho, pouquinho. E pronto. Eu vou terminar aqui, já volto fazendo rabinho, tá bom? Você faz dois, tá, gente? Subi aqui minhas cinco carreiras, e eu já volto. Prontinho, gente, ó. Vamos encher aqui, tá bom? Ó, você pega assim com o auxílio de uma tesoura, de uma caneta. O que vocês quiserem aí. Coloca só um pouquinho de enchimento, só pra não ficar muito... É mole. E pronto. Tá ótimo. Agora, nós vamos fazer o rabinho. Vamos pegar aqui o fio. Começar com o famoso anel mágico. Rabinho, ó. Seis pontos dentro do anel, tá bom, gente? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aí, vou puxar aqui o meu fio, tá, gente? E vou vir aqui no meu primeiro ponto, e já vou fazer aqui minha segunda carreira, começando aqui com um aumento, tá bom? Em cada ponto desse, eu vou fazer um aumento, ficando com doze pontos. Notem que eu já vou guardando o meu fio, tá bom? Vou fazer os meus aqui, já volto. Prontinho. Terminei aqui, agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá, gente? Doze pontos aqui na terceira carreira, tá bom? Fazer os meus, e já volto. E também tá um barulho lascado aqui. A minha quarta carreira vai ser dois pontos e uma diminuição, gente. Ficando com nove pontos na carreira. Aí, vou cortar o meu fio, tá bom? Um, e dois. Aí, vou fazer minha segunda diminuição, tá bom? Aí, vou fazer um e dois. E a minha terceira e última diminuição. E você corta o fio e reserva pra gente tá costurando, tá bom? Vamos dar a volta aqui e vamos fazer seis pontos. Esse é o corpinho, tá, gente? Vai fazendo e vai reservando aí, tá bom? Vou fazer seis pontos aqui dentro do anel mágico e eu já volto, tá bom, gente? Prontinho. Na segunda carreira, nós vamos fazer, ó, um aumento em cada ponto, ficando com doze pontos, tá? Eu vou fazer aqui os meus e eu já volto. Ó, um, dois, tá bom? Na terceira carreira, é um ponto e um aumento, ficando com dezoito pontos, tá, meu povo? Um ponto e um aumento, por toda a volta. Prontinho. Na nossa quarta carreira, vai ser dois pontos, dois e um aumento, ficando com vinte e quatro pontos, tá, gente? Fazer os meus e já volto. Na quinta carreira, são três pontos e um aumento, ficando no final da carreira com trinta pontos, tá, gente? Prontinho, gente. Agora, na sexta carreira, são quatro pontos e um aumento, ficando com trinta e seis pontos, tá? Fazer os meus e já volto. Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreira sete, oito e nove. Somente ponto sobre ponto, tá, gente? Fazer três carreirinhas aí, de ponto sobre ponto, e eu já volto com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer a carreira de número dez. São dois, três, quatro, e uma diminuição por toda a volta, tá, meu povo? Ficando no final da carreira com trinta pontos, tá? Três, quatro, minha segunda diminuição aqui, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Prontinho. Vamos fazer a carreira de número onze, que é ponto sobre ponto, tá, gente? Eu vou fazer aqui os meus aqui, eu já volto já com vocês fazendo a próxima carreira, tá bom? Carreira de número doze, são três pontos e uma diminuição, tá bom? Ficando no final da carreira com vinte e quatro pontos. Dois, três, e uma diminuição. Vou terminar minha carreira e já volto. Prontinho, gente, vamos fazer a carreira treze e a quatorze, ponto sobre ponto, tá bom? Duas carreirinhas aí. Ponto sobre ponto. Quando eu falo ponto sobre ponto, é porque não tem nem aumento e nem diminuição. O que tem na base, tá bom? É o que vocês vão fazer, tá? Vou concluir aqui e já volto na minha próxima carreira. Prontinho, gente. Agora, nós vamos fazer carreirinha de número quinze, tá? Que vão ser dois pontos e uma diminuição. Um, dois. E uma diminuição, tá bom? Ficando no final da carreira com dezoito pontos. E aí, você corta o seu fio e já está pronto o corpinho do nosso coelhinho, tá? Coelhinha, coelhinho, tá bom? Vou terminar o meu aqui e já volto com ele cheinho, tá bom? Então, gente, olha. Já terminei aqui o corpinho. Tô enchendo, né? Pra encher bem, pra ficar bem durinho o corpinho, tá bom? Tudo já armadinho, que é pra gente fazer... Pra gente montar na próxima videoaula, tá bom? Costurar as partes e fazer o coraçãozinho, tá? Pra vocês rachar de ganhar dinheiro aí, meu povo, fazendo pra vender agora na Páscoa. Pena que eu não sei nem quantos que vai dar tempo de vocês fazerem. Mas vai dar tempo de fazer pelo menos dois pazinhos, né? Ai, desculpa, gente. E é isso, minha gente. Terminamos aqui. Pampara, parã. Pampara, parã. Só falta costurar. Olha aqui, ó. Rabinho, orelhinha e cabecinha. Então, essa foi a primeira videoaula, tá? De duas, que vai ser só em duas videoaulas, esse passo a passo. Mas eu sei que vocês vão aproveitar bastante. Que vocês... É a minha maior felicidade é ver vocês fazendo, postando, me marcando no Instagram. Laide Nunes Crochê também. Gente, se vocês fizerem, tira a fotinha e me marca lá. Que isso me ajuda muito, tá, meu povo? Eu espero que vocês gostem. Se você não foi inscrito e chegou, caiu de paraquedas neste canal, você já se inscreve pra não perder nenhuma novidade desse canal. Porque vem muitas por aí, tá, meu povo? Agora, a gente tá numa seleção aí, selecionando vários. Eu tô postando vários coelhinhos pra vocês fazerem, várias opções pra vocês fazerem aí, pra enfeitar a festa de vocês, a Páscoa. O ovinho de Páscoa que vocês vão entregar no dia. O presentezinho que vocês vão entregar aí no dia da Páscoa. Tá bom, gente? E eu espero que vocês gostem, que vocês façam aí, tá? Não esquece de deixar o like, que ajuda muito a gente, tá bom? Meu povo, um grande beijo no coração e até a próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau.